RCP Notícias Estimado amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, boa noite, já são 19 horas. Seja bem-vindo ao Jornal da História na Rádio de Cabo Verde para este domingo, dia 2 de junho, dia em que o pugilista cabo-verdeano David Pina conseguiu a qualificação para os Jogos Olímpicos Paris 2024, o atleta conseguiu a qualificação hoje por mérito ao conquistar a medalha de ouro na sua categoria no torneio de Bangkok na Tailândia. David Pina falou já na Rádio de Cabo Verde de estar em estado de euforia com a conquista deste domingo. Em estado de espírito é de muita alegria, de euforia, um sonho de realizar de uma zona tão pequena, que nem no botão chega e é uma alegria enorme pôde cumprir a promessa e o sonho de me agotar um feio, mas me desceram nos Jogos Olímpicos, é uma alegria enorme. Para conseguir a qualificação para os Jogos Olímpicos, David Pina teve que deixar para trás quatro adversários da Sérvia, de Hong Kong, Ucrânia e hoje na final derrotou um iraniano. O atleta confesse ter feito neste torneio alguns dos combates mais difíceis na sua carreira. Cada combate não deixa a história na Tailândia. O primeiro combate não é porque o segundo não foi tecnicamente superior ao outro. O terceiro foi muito difícil. Contra a Ucrânia foi um combate difícil e não vence o único combate mais difícil que não tinha ainda até agora na vida. Contra o ucrâniano, um atleta difícil de experimentar e hoje contra o Irão. Foi guerra mesmo, literalmente, um gajo. Nunca tinha enfrentado um atleta assim nem vira. Para mais que não deu soco, é que até para, é que até desiste. Não ganha para o Unha Gata, não foi tecnicamente superior. E ele fisicamente foi incansável. É que desiste até a última gota. David Pina já tinha estado nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020 por convite. Agora consegue esta qualificação por berto próprio. O pugilista natural do Conselho de Santa Cruz torna-se, aliás, no primeiro atleta cabo-verdiano, a apurar-se para os Jogos Olímpicos de Paris por mérito. Quanto à Nancy Bureira, que também tentava hoje a qualificação no torneio da Tailândia, ela perdeu a final com uma adversária da República Democrática do Congo e vê, então, cair por terra o sonho de estar nos Jogos Olímpicos deste ano em Paris. Mais de 12 especialistas estão em Cabo Verde para apoiar a capacitação dos profissionais dos museus e da arqueologia subaquática com novas metodologias e técnicas de proteção e valorização do património subaquático de um país onde se registrou, ao longo dos tempos, centenas de naufrágio. A formação decorre até o próximo dia 14 e se insere no quadro dos programas da Unesco que visam combater a exploração comercial e pilhagem de sítios arqueológicos em todo o mundo. A Joana Lopes tem os detalhes. A condição oceânica da Cabo Verde e a dimensão do nosso mar e de recursos arqueológicos que o país dispõe coloca a Cabo Verde alguns desafios, tendo em conta os meios que não abundam nas nossas ilhas. Há todo um percurso feito com a prospeção em várias ilhas do país com o levantamento massivo dos acervos submersos que resultou na instalação do Museu de Arqueologia, um trabalho que hoje exige mais cientificidade. Daí a capacitação em arqueologia subaquática, que é par de um projeto financiado pela Unesco, conforme a presidente do IPC, Ana Samira Baessa. Esta formação é uma oportunidade ímpar para o nosso país, primeiramente porque traz profissionais de várias paragens a nível do nosso continente e que têm conhecimentos, têm experiências e estão também perante os desafios da proteção dos sítios arqueológicos subaquáticos. A vinda desses profissionais vai permitir, em processos de troca e de partilha, portanto, reforçar a capacidade dos nossos profissionais a nível nacional. Mas também os trabalhos práticos serão feitos nos sítios, tanto do ancorador da cidade velha como do navio urânia, seguramente que vão trazer novos alimentos para futuros trabalhos de proteção. E as nossas expectativas são de veras muito elevadas em relação a esta formação, mas também seguramente as consequências que estas formações poderão ter a nível dos trabalhos que o IPC terá que fazer nos próximos tempos. O projeto que surge no quadro do reforço das capacidades dos Estados-partes para a implementação da Convenção de 2001, que visa proteger o património subaquático, sendo Cabo Verde membro desde 2008, assegura a presidente do IPC. Esta formação irá decorrer entre os dias 1 e 14 de junho. Traz a Cabo Verde, portanto, profissionais de vários países da África, portanto, sete países mais Cabo Verde. Teremos aqui profissionais da Gâmbia, do Moçambique, do Comores, da Eritreia, do Senegal, e que vão estar aqui sobre a orientação de especialistas em património subaquático da Unesco, mas também de profissionais da Universidade Nova de Lisboa, através da Cátedra da Unesco para o Património Cultural dos Oceanos e também do Centro de Humanidades desta Universidade, que tem sido também uma importante parceira de Cabo Verde neste processo de proteção e valorização do património subaquático. Uma iniciativa que surge no âmbito do 15º aniversário da classificação de cidade velha a património mundial. E o primeiro-ministro José Ulisses Corrêa e Silva presidem a banheu o ato de apresentação do Regulamento e do Balcão Único da Zona Económica Especial Barítima em São Vicente. O Regulamento que cria a Zona Económica Especial Barítima em São Vicente estabelece um conjunto de regras comuns ao licenciamento, instalação, funcionamento e registro de entidades que pretendem operar nos espaços industriais, nas zonas de desenvolvimento turístico integral e também nas zonas francas integradas sob a gestão da autoridade que gera a zona. O Regulamento, escreve o Governo num comunicado, visa celeridade e transparência no âmbito da exploração e gestão da zona econômica enquanto instrumento de captação de investimentos que prevê a simplificação de procedimentos sob a alçada da autoridade que gera a organização com poderes de decisão, nomeadamente para aprovar projetos de edificação, licenciamento de construção, licenciamento comercial e industrial, processo de controle ambiental, entre outros. Por efeito, a Autoridade da Zona Económica Especial Barítima em São Vicente dispõe de um balcão único que funciona como interlocutor único do investidor e representa os vários serviços, departamentos de Estado e também do município de São Vicente relacionados com a criação e atividades de uma empresa e investimentos. O balcão ESC irá também ser apresentado neste evento que acontece amanhã à tarde na cidade do Mindelo. Na Ilha do Sal, aproximadamente 170 atletas juvenis, infantos juvenis, juniores, sérios e também veteranos participaram na quarta edição da prova de corta-mato, uma prova organizada pela Escola de Atletismo Planalto, conforme o Valdemar Almeida. Num percurso composto por vários obstáculos, a prova de corta-mato colocou à prova a resistência de atletas de diferentes cidades, desde os 5 aos 12 anos, até os Master 50 e os Especiais Olímpicos. A prova arrancou com o escalão iniciados, 13, 14 anos, masculinos e femininos, que fizeram três voltas à pista, seguido dos juvenis, 15 e 16 anos, também rapazes e raparigas, que completaram quatro voltas do circuito. Os Master 50, tanto homens e senhoras, correram três voltas e a queimado infantil, 5 a 8 anos, uma volta. Por sua vez, os júniores tiveram que fazer o percurso num total de cinco voltas e os Master 40 competiram num total de cinco voltas. Os atletas séniores comportaram a prova em oito voltas e, por último, os Especiais Olímpicos fecharam a competição com chave de ouro. No final, os atletas destacaram a excelente iniciativa da Escola de Atletismo Planalto no dia em que se assinalava o Dia Internacional das Crianças. Essa experiência foi muito importante porque é a primeira vez, primeiro, hoje é dia de criança, não tinha que estar de presente também para apoiar as crianças e também, com 51 anos, me tinha gostado de ir, me tinha gostado de ir a minha presença porque é desporto e vida e me de convidar outras senhoras. Não, foi bom, foi bom. Ante um tempo de treino, por acaso, de estrada, mas corta-me a de primeira vez. Foi interessante. Ele é uma coisa para continuar. E o próximo ano é uma torna? Não, com certeza, é vir isso, o dever lixo, o dever vivo. Foi de medo, me gostou e também queria ganhar a primeira vez, queria um terceiro, segundo, quinta vez, para ganhar o primeiro lugar e muito gosto. Vindo de São Nicolau, propositadamente para esta competição, o atleta sénior Walter Araújo cortou a meta em primeiro lugar na sua categoria. Foi uma experiência muito boa. A gente treinou de semana na prova de montanha, então treinou de modo a exerir. Uma prova própria é bom para mim. Como você tem falado? Não, de igualdade, nunca tive o nome da treina aí na terra batida. Exerir foi bom, muito bom para a terra. Estava bem sentado. A organização, na pessoa de Américo Monteiro, visivelmente emocionado, frisou que o objetivo é fazer a cada edição com que a prova ganhe outro patamar, enaltecendo todos os envolvidos que ajudaram na sua concretização. Cada dia, a gente está a tentar melhorar. A vida é sempre fazer, vou fazer, vou tentar fazer o melhor e melhorar cada vez mais. Graças a todos os envolvidos, desde o staff de escola de atletismo até amigos, Amigos, patrocinadores, é que fazer isso acontecer, é pá, é envolvimento de todos, é fundamental. A prova levou ao largo da rotunda da Força Aérea, na Ilha do Sal, mais de 170 atletas de diversas categorias, nesta que foi a quarta edição da prova de corta-mato, Sal 2024. Jornal da Noite da Rádio de Calverde, 19 horas mais 11 minutos, pela primeira vez, os organizadores da Tabanca da Achada de Santo António realizam uma serenata em homenagem ao Santo Padroeiro do bairro, uma iniciativa conjunta entre Tabanca da Achada de Santo António e o projeto Capelona, conforme a Carbelita do Rosário. Esta serenata, segundo o responsável da Tabanca da Achada de Santo António, vem da inspiração daquilo que acontece em São Vicente, onde há anos realizam serenatas em homenagens ao Santo Padroeiro daquela ilha. São ideias e inspirações que devem ser também replicadas em outros lugares. As ilhas surgem depois de ter visto uma reportagem de uma serenata que se fez na São Vicente, não acharam coisa e bonito, porque não também trazer algo parecido ali para a Achada de Santo António, já que durante a faixa de Tabanca até seja pena, o Festival de Batuco e depois também, não sei o que, o desfile de Busca Santo, não diversifica, não põe alguma coisa nova ali também para questões de união e de achar um outro ar. Bom, esta acontece a partir das 18 horas, não tem músicos de achar e não só, também que disponibilizam para bem e pela primeira vez é que algo que foi tão preparado assim, mas pronto, não tem que ter a ponta de pedra de saída e também, não tem que ter concentração a partir das 18 horas ali na rua Capela. As atividades contam com a parceria do projeto Capelona. A responsável, Nono Cabral, explica que esta parceria une exatamente o que é profano e o que é religioso. Para início a serenata ali para trazer alguma dinâmica para a chada, tanto que não também anda tudo que as ruas da volta arriba e até baixo e chada abaixo bem termina ali na Largo de Capela. Isso tudo é para fazer festa no Santo Antônio, ganha-se dinâmica e iria outra hora, né? Para além da serenata que acontece a partir das 18 horas com concentração na rua da Capela, ainda dentro da programação das atividades juninas e assada de Santo Antônio, conta com a ornamentação da Ruela com imagens alusivas aos fuzedores, instrumentos da tabanca e uma marcha em homenagem ao Santo Antônio. E Ceyla Andrade foi a grande vencedora da terceira edição da Gala de Pequenos Cantores realizada deste ano em São Filipe do Fogo. A Praça do Presídio foi o local escolhido para a Câmara celebrar o Dia das Crianças e animar o público com as vozes dos mais pequenos. O Elcio Andrade conta-nos o que aconteceu. Os oito pequenos cantores levaram centenas de pessoas à Praça do Presídio em São Filipe ontem à noite. Aliás, pelo ambiente, até lembrava as tradicionais noites de baile popular durante as festividades do município. Com idades compreendidas entre os seis e os quinze anos, os candidatos, na sua maioria repetentes da edição anterior, interpretaram duas canções cada, sendo que uma infantil. O pódio ficou dominado por vozes do interior do município de São Filipe, tanto do norte como do sul. Seila Andrade, aluna do nono ano de escolaridade e residente na localidade de Vicente Dias, foi quem convenceu o corpo dos jurados a atribuir mais pontos e venceu o concurso. mamãe que liga muito e Maria que flambe, e de Niuquipo que tá tão... E foi teu missionante bom que eu estava de espera. Póximo aqui, são muitos ministros que provavelmente tem bom talento tão gostado de espera. Estou tão contente, foi uma coisa surpresa. Leidimara Fernandes, aluna do sétimo ano de escolaridade da zona de Corralocho, ficou em segundo lugar mesmo a posição que ocupou na edição anterior. Na sua estreia no concurso, Rosalie Gonçalves, aluna do sexto ano de escolaridade da zona de Velho Manuel, ficou em terceiro lugar. A terceira edição da Gala dos Pequenos Cantores foi realizada pela Câmara Municipal de São Felipe para assinalar o Dia das Crianças. Vanilda Correa, vereadora pela área da ação social, fez um balanço positivo do evento. A balança é extremamente positiva. Eu olho ali no espetáculo que as crianças cada vez mais apostam na cultura e também na capacidade de que as meninas para morrer têm qualidades e cada vez mais investem na criança e promover seus direitos através de cultura e da música. Eu estou continuando a partir do dia 4 que eu tenho a abertura de ateliê de pintura que está a decorrer durante o mês de junho também na Biblioteca Municipal que é mais uma forma também de incentivo a crianças na vertente de cultura mas também pintura na arte e desperta talentos também na área da cultura. O prémio para o primeiro lugar foi de 30 mil escuros 20 mil escuros para o segundo e 10 mil escuros para o terceiro lugar. Fernando da noite da Rádio de Calverde em nove horas mais de 17 minutos as autoridades de Gaza recuperaram os corpos de mais de 120 palestrianos dos escombros do campo de refugiados de Jabalia no norte da faixa de Gaza disseram hoje fontes médicas agência espanhol EF os corpos foram recuperados depois do exército israelita ter abandonado a cidade há dois dias após um cerco militar que durou quase três semanas segundo as mesmas fontes os números foram confirmados por funcionários do hospital cujas instalações foram fortemente atacadas pelas forças israelitas durante a operação no norte da faixa de Gaza o hospital teve de ser evacuado no dia 21 de maio depois de ter sido alvo de ataques de artilharia e ficou inoperacional Israel tribunou a operação em Jabalia na sexta-feira afirmando ter batado centenas de delegados e levantos de milícias palestrianas o campo de Jabalia foi uma das primeiras áreas arrasadas pelo exército israelita nos primeiros dias da guerra no início de maio fontes militares disseram que o Hamas estava a reagrupar-se e as tropas israelitas voltaram a invadir a aldeia agora em ruínas a operação militar durou quase três semanas Israel sofreu dez baixas segundo o jornal israelita The Times of Israel citado pela agência espanhola EF O antigo presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad da linha dura do Irã inscreveu-se hoje como possível candidato às eleições presidenciais Ahmadinejad de 67 anos deslocou-se ao Ministério do Interior para registrar a sua candidatura com apoiantes do ex-no exterior a entuar cânticos e a agitar bandeiras iranianas de acordo com a agência norte-americana Associated Press está prevista para 28 de junho uma eleição para substituir o presidente Ibrahim Raisin que morreu no acidente de helicóptero no dia 19 de maio juntamente com outras sete pessoas o registro do antigo presidente populista carece exerce-lhes pressão sobre o líder supremo Oyeratullah Ali Khamenei de 85 anos já que Ahmadinejad desafiou-o quando exerceu o cargo tendo a sua tentativa de se candidatar em 2021 sido impedida pelas autoridades e poucas horas depois de ingressar no TikTok o candidato republicano à presidência norte-americana Donald Trump atraiu mais de 2 milhões de seguidores na rede social que ele tentou banir como presidente por motivos de segurança nacional A decisão de aderir ontem à plataforma pode ajudar o ex-presidente a alcançar os eleitores mais jovens na sua terceira candidatura à Casa Branca Donald Trump está em disputa numa disputa acirrada contra o atual presidente Joe Biden antes das eleições presidenciais de 5 de novembro A campanha eleitoral de Biden já está no TikTok com 336 mil seguidores embora o democrata tenha assinado um projeto de lei que pode proibir o aplicativo do país onde conta com cerca de 170 bilhões de usuários caso o seu proprietário chinês Abed Dance não o venda para um terceiro Donald Trump postou um vídeo de lançamento em sua conta na noite de ontem o vídeo que já tem mais de 34 bilhões de visualizações mostrava Trump cumprimentando os fãs numa luta em Newark em Nova Jersey Já temos 19 horas mais de 19 minutos e meio fim de linha neste jornal apenas para informar o amigo ouvinte caso esteja a espera de alguém que vem de Lisboa e vai para a Ilha do Sal a bordo da aeronave da TACV saiba que a aeronave deve aterrar no aeroporto internacional Amílcar Cabral por volta das 8 horas e 47 minutos o aparelho que está neste momento a sobrevoar nas costas do Sara Ocidental às 8 e 47 sensivelmente o aparelho deverá estar então na pista do aeroporto internacional Amílcar Cabral de resto o que temos são aeronaves que estão a fazer a travessia do corredor da Europa para a América do Sul essencialmente não há nenhum movimento interno de aeronaves pela via marítima também temos um fraco movimento neste momento o Criol encontra-se no Porto Inglês na Ilha do Maio certamente que dentro de 40 minutos por volta das 20 deverá então vir para o Porto da Praia neste momento está a navegar é o Chiquinho é o único férreo a navegar neste momento e deve chegar por volta das 19h45 no Porto Grande em São Vicente já que partiu do Porto Novo ficamos por aqui muito obrigado pela sua preferência pela sua companhia em nome da equipe que trabalhou para si neste domingo obrigado boa noite até para a semana mais informações em www.rtc.tv e na aplicação RTC Mobile RCV o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora Publicidade